Fala aí galera aqui quem fala e hoje estou trazendo o canal e e hoje estou com minha irmã dá um salve aí galera tudo bem como cê tá nossa não é assim né nós tá jogando aqui ela me convidou né mãe então vamos lá e eu sei que ela não pode dormir né não com assim como é não é só para mim sabia espera aí ó ó aqui tem aqui ó é dois andares não tem isso aqui ó me siga me siga que eu tô pegando os itens me siga pegar com a pirutinha esquece que aqui tem um se pegou tudo do cara pode pegar tem um amarelo aqui não esse daqui é mais bom deixa eu ver onde é espera que eu cheguei com ela nossa o cara já chega assim na casa dela causando né nossa velho nossa velho nossa velho a gente aqui é a cozinha não mãe não vai se pega fogo mas ela está atufrando a gente fala assim Ah, mas eu mato você Não, não quero Pega um pouquinho de madeira pra mim Eu quero madeira, senão eu te mato Eu mato você Não, você rouba tudo do bolo, não deixa nada pra mim Eu não sabia que a gente ia jogar lá Quatro Quarenta e seis, só um Pronto Dá gosto Veste a armadura, burrona Eu tenho Aquela que você tem Até quando a gente ia gravar Me dá, porra Até que você disse assim Ah, espera, deixa eu tirar a armadura Eu já vou botar E eu não vou botar o chapéu mato Que eu tô lendo Com o meu cabelo Ah não, que eu vou botar Posso dar o meu palpite? Oi? Posso dar o meu palpite? Como assim? É seu cu Raiz de olho preto Raiz de olho preto Você tem um arco aí pra mim, pra estar? Não Então Para Eu vou te matar Mata, não tem o medo? Não Eu não pego fogo Eu não pego fogo Só peguei a espada 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 Picareta Toma, toma E o machado Deixa eu ver se o arco tá inteirinho Tá Eu quero Eu quero o meu arco Pode me dar Que arco? Juan Juan, me dá Eu não tô com o seu arco Me dá Eu vou sair do jogo Eu vou sair Ai, vai ser Toma Tá aqui comigo Que eu não gosto Tá aqui Tá aqui Ouviu? Me dá logo Senão você não vai entrar na minha casa Eu vou sair do jogo Não, burrona Toma Eu tô dando as flechas Toma Ai, velho Galera É Teve um erro aí mesmo Mas não quis mais jogar comigo Só porque eu não quis devolver o arco dela Então vamos Fazer uma série É The Walkie Craft Que tal? Já tô vendo um zumbi E me atacar ali É, galera Deixa nos comentários Vai ser The Walkie Craft Mas eu queria que ela jogasse comigo Se tiver escutando esse barulhinho dessa mosquinha É ela jogando E ainda tem o Cachafel, velho E galera Eu vou baixar o mod The Walkie Craft Desenegon Desenegon E Porçagão Tem vários zumbi ali É louco É horrível Que aquilo, velho Ai Não, velho Ai Isso daqui é rápido É o Flash esse Ai, Flash Ai, velho Ai, velho Vou morrer já Sai, porra Ó, seringa Fina Fina Ó Nossa, velho É muito difícil É muito difícil sobreviver aqui E vocês estão dizendo assim Ah, o Run é Noob Run é Noob Mas, galera É muito difícil sobreviver num Apocalipse assim The Walkie Craft Deixa eu pegar madeira Escruta aqui Mano, eu tenho que achar ferro, velho pra poder fazer logo as armas aí vai ficar mais fácil de me matar os bichinhos né eu não sei por que esse negócio tá aparecendo ai velho aqui ó os paraquedas ali quando não tiver explosão agora tem o tempo reforçado fazer picareta aqui ó mais molde nossa velho as coisas é feita só de ferro vai só de ferro ai galera é deixa no comentário qual é o mod legal ai que vocês acham eu não sei se não e encontrar as ferroias são um lado e galera, aquela série vida de heróis vida de herói é vai ter um dia sim e outro não ok espera ai tem algum episódio por aqui ai droga vei Nós estamos fracos Pra enfrentar O zumbi Então galera, deixa o like Favorito Então partiu e beijo